Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos fazer um vídeo aqui que liberou para o nosso Poco F4 GT o Car X Street Race, né? Liberou aqui o nosso Poco F4 GT o nosso Car X Street Racer, então vamos ver aqui na Play Store. Na verdade tinha liberado ontem, tá pessoal? Só que ontem não consegui baixar e não consegui fazer a instalação dele aí, dava erro, tá? E agora aqui está liberado para a gente jogar, vamos fazer um teste dele aqui, vamos ver como é que vai sair no nosso Poco F4 GT, um dos joguinhos que a galera está esperando há mais tempo, inclusive eu, estou esperando há bastante tempo esse jogo, porém ele não estava liberado para o nosso país, o pessoal usava um VPN, alguma coisinha assim para baixar em outros países, mas eu não quis trazer ele dessa forma, esperar ele sair oficialmente na Play Store para trazer ele certinho para a gente ver como é que está no nosso Poco F4 GT sem nenhum erro. Beleza? Então vamos começar o jogo aqui, eu já inicio para vocês, pessoal, vou ligar aqui o monitoramento e já volto. Pessoal, esse jogo aqui é um dos gráficos mais bonitos, olha o que é isso, pessoal, nós estamos jogando num telefone, né? Então olha para você ver como é que está os gráficos desse jogo incrível, pessoal, incrível mesmo, isso aqui já é gameplay, tá? Tem como você jogar aqui com o volante, né? Nesse desenho aqui como se fosse o volante e também com sensor de movimento, você pode fazer aí, colocar sensores nele, tá? Para você virar aqui conforme o celular vira, eu preferi ir desta forma, mas tem um acelerador, freio, você dá ré e tudo mais, está tudo aqui, tá? Esse botãozinho aqui acelera, aqui em cima tem um mapa, olha só que legal, ele dá um zoom, aí seu carro para. Olha que perfeito, pessoal, e aí dá para você ver as missões que tem, por exemplo, você clica aqui, você vai ver que tem uma missão de corrida, né? Aí tem os prêmios aqui se você chegar, você vai ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro para melhorar no seu carro e também comprando carros diferentes, você ganha um dinheirinho no início e aí você coloca, né? Você escolhe o carro que você quer comprar, eu comprei o intermediário e aqui também tem a mecânica para você funar os carros, garagem, gasolina, enfim, tem várias coisas para você melhorar o seu carrinho, é um joguinho muito completo, pessoal, por isso que o pessoal estava esperando ele com muita ansiedade. Olha, eu vou dar uma passadinha para vocês verem, ele roda tranquilamente a 30 fps, tá? Você pode falar assim, é muito pouco, mas é o fps que roda ele tranquilo, tá bom? Então, vocês vão ver gameplay de outras pessoas gravando, eles não colocam monitoramento de fps e também de temperatura, pessoal, não é à toa porque é um joguinho muito pesado, né? É um joguinho super pesado e a galera às vezes esconde o desempenho do aparelho, alguma coisa assim, mas aqui eu gosto de mostrar, na real, como ele vai rodar no nosso Poco F4 GT. Vamos dar uma voltinha pela cidade para a gente ver. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui a parte gráfica, como é que tá? Tá, tá tudo no máximo, ó, qualidade gráfica, resolução, renderização à distância, tá tudo no máximo, tá? Essa necessidade da fumaça vai até o alto só. Opa, virei para o lado errado. E galera, vou te falar, ó, no vídeo não fica tão bom quanto você vendo aqui mesmo, né? O celular na mão fica mais bonito ainda. O que eu gosto do joguinho é como simula um trânsito real, né? Você vai ter um carrinho aí, né? Você vai nas pistas, tem a cidade, como se fosse o mapa do GTA ali. E você vai passando, fazendo as missões, evidentemente, né? Você não vai sair do carro, vai brigar e tal. Mas o mapa é muito completo. Um jogo muito pesado aqui. Um excelente jogo, por isso que teve esse alvoroço todo para a galera esperar sair esse jogo. Olha que bacana. Ele é um jogo bem esquentadinho, tá, galera? Bem esquentadinho mesmo. Você vê que tá 42 graus ali já. Porque também tá no maior gráfico, né? Tá no gráfico mais top também. Você pode diminuir a qualidade gráfica. Não vai ser tanta. O impacto visual não vai ser tanto. E você vai economizar bateria. Vai economizar também aí o calor, no caso, né? Vai ter menos aquecimento no seu... Vamos fazer uma missãozinha aqui. Menos aquecimento no seu aparelho. E ele roda tranquilo, tá? Tudo que eu vi aqui não teve engasgo nenhum. Joguei por um tempinho aqui para ver como é que ele ficava. Aqui em cima no mapa mostra em azul. Onde você vai ter que ir, tá? Para fazer a missão. Se eu não me engano, a missão de drift. Só que eu acho que eu não vou conseguir fazer essa missão de drift não. Mas vamos lá. E é só você seguir aqui. E aí tem uns pontos, né? Que... E eu já me lasquei todo, né, pessoal? Tem uns pontos que você vai fazendo ali. Eu acho que essa missão já era. Mas vamos só ver como é que está o aparelho, o desempenho dele aqui. E aí é só seguir esse pontinho azul. Evidentemente, tem que fazer drift. Eita, nós. Olhando aqui e filmando é muito difícil, pessoal. Mas assim... Você está vendo que está rodando super tranquilo. Dá para jogar tranquilamente um pouco com o F4 GT. E nos gráficos também. No mais alto. Tá? Evidentemente, a temperatura ali vai chegar... Bem pesadinho, galera. Bem pesadinho, tá? Consegui ponto nenhum que eu demorei muito para... Para terminar ali e concluir. E eu ganhei um dinheirinho. Então dá para ganhar um dinheirinho mesmo sendo ruim. Mas aí é bacana. Dá para ter muita customização. Tá? Muita, muita mesmo. Você pode fazer muita coisa. Toma cuidado no trânsito, né? Que vai ter só uma mão. Não é um joguinho de corrida aleatória. Olha só quando sai da transição do escuro para o claro, né? Da sombra para o sol. Olha isso, pessoal. Que gráfico, hein? Com certeza, esse ano para o mobile vai ser... O ano que a gente esperava, hein? Vindo aí o 8 Gen 2. Raytracing na área para a gente fazer umas gameplays mais legais. Espero que abra aí alguns jogos. A reindenização de distância até que está boa. Coloquei no máximo. Às vezes dá uma atrasadinha ali, mas está indo bem, hein? E o FPS é isso aí, pessoal. 30 mesmo, tá? Fica nisso mesmo. A temperatura vai subir mesmo. Não tem como. Tá? Estou dando só uma volta na cidade para vocês verem. O caminhãozinho aqui. Opa! Opa! Na memória RAM eu desabilitei, tá? Aquele vídeo de ontem as memórias RAM extra. Coloquei a zero, que eu prefiro. Se eu colocar para gravar na tela, sabe que o FPS vai ir para 60. Mas como não é o intuito aqui, mostrando a real para vocês, acho que eu entrei na contramão, hein? Deixa eu vir para cá. Opa! E é muito bom. Tem mais uma missão ali, ó. E aí é isso aí, pessoal. Vai coletando dinheiro. Vai melhorando o seu carro. Fazendo missões cada vez mais difíceis. Vai comprando os carrinhos cada vez mais da hora. Deixa eu ir do ladinho aqui. Tem turbo também, tá? Você pode acionar o turbo aqui. Esse botãozinho aqui é para comprar uns carros diferentes. Tem até o valor aqui. Tem como comprar também em dinheiro real, né? Estava ele R$14,99. Porque o joguinho é de graça, mas nem tudo vai ser de graça no jogo, evidentemente. Senão eles não vão ganhar dinheiro. Quando você entra no mapa, ó. Para você ver. Vou dar uma voltinha no mapa para vocês verem aqui como é que é grande a cidade. Ó. Tem muita coisa para fazer. Tem bastante coisa para cá. E vai abrindo cada vez mais, tá? Sempre vai tendo novidades aqui. É... Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Deu para vocês entenderem como é que está a jogabilidade do jogo. Então dá para jogar tranquilamente. O jogo ainda está... Tem muita alteração para fazer, para melhorar. Vai corrigir muitas coisas ainda que tem bastante erro que acontece. Aqui não tive algum erro, assim, muito específico. Às vezes uma... Um travamento, assim, aleatório. Mas não muito constante. É só reiniciar o jogo. O jogo volta ao normal, beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.